Oi, minha cumpada, meu cumpadre, vocês estão bão? Tá um frio, né, gente? Nossa, que caralho, meu povo. Ninguém merece, hein? Ai, ai, ai. Ai, ai, vamos falar, né? Que hoje tem bastante café no bolo de Raim Isabel. Mas vamos falar de uma outra pessoa e a fazendeira, aquela rica. Aquela rica, ó. A Marta Adorno. É. Hum, gente. Ela tem uns ciúmes do marido dela, que ela já... Já, ó, já colocou muita mulherada pra escorrer, viu? Mas agora, no dia das mães, a Veiona, que é a sogra dela, carinhosamente, que ela chama de Veiona, ela comprou, né, um presente pra dar pra sogra. Aí, gente, ela levou o presente, que era uma caixa grande, que eu nem me lembro. Acho que é um jogo de chica, de prato, alguma coisa parecida, né? Ela levou e colocou. A mãe dela, nossa, colocou na mesa, né? Que era até pesado. O Marcos, o marido dela, começou a abrir. Ela falou, bem, deixa pra sua mãe abrir. E ele fez, que não escutou, e eu continuo abrindo lá. Ela falou, Marcos, deixa sua mãe abrir o presente dela. Ele deu uma olhada pra ela, tipo assim, ó. Por aí, a 43. E continuou abrindo. Eu achei, assim, supergruselho da parte dele. Eu não sei se ela comprou o presente sem autorização dele. Se deu um presente sem ele querer. Só sei que ele abriu. Eu acho que é, tipo assim, eu tô pagando, eu vou abrir. Eu achei, assim, uma coisa muito, assim, sabe? Desagradável. Ela nem perguntou, não falou mais nada. Super grosseiro. É, muito estranho. Ai, aí a Silene Mendes, gente, mostrou lá a escola que ela estudou. Muitas pessoas estudou. O Patrício estudou. É um abandono aquilo. É, aquele polo de youtubers. Por que não vai lá e faz vídeos lá e marca um prefeito, governador, algum deputado de lá. A escola está até em boas condições. Sabe? Estrutura. Tá um abandono. Faz alguma coisa com aquilo lá. Cria uma cooperativa. Enfim. Deu alguma finalidade pra aquilo. Uma coisa que me chamou também a atenção, que tinha um banner caído com foto de crianças fazendo atividades. E entre essas crianças estava o Murilo, o filho lá da Simone, sobrinho da Silene. Quando elas pegarem o banner, eu juro que eu pensei que eles iam pegar o banner pra guardar levadeira. Não levou. Largou o Caíto lá no chão na escola abandonada. Ai. Fazer o que, né? A Vânia dos Salgados enrolou, enrolou, enrolou. E deu um jogo, né? De pratos pra mãe dela, né? Todo mundo achando que ia dar uma coisa melhor. Ela deu um jogo de pratos, né? E coincidentemente, ela deu o mesmo jogo pra dona Gildásia. Que coincidentemente, parece que a Edna já tinha comprado aquele jogo de prato ou pra dona Gildásia ou pra ela em si. Ou seja, eu acho que elas foram na mesma loja. O produto estava em promoção. Vai esse aqui. Não se tocou? Que muitas pessoas falaram assim, levou o mesmo presente. Ai, ai. Ai, 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 ai. Fazer o que, né? Agora, tem pessoinhas aí que falaram assim, ai, eu pensei que ia dar um micro-ondas. Um forno, um forno elétrico. A mãe da Vânia, a dona Gildásia, não sabe mexer com isso, gente. Imagina, é tempo perdido. O Nael Colatino e o Senhor Aldo, eles pavimentaram com cimento da ida da casa dele até lá, nem em cima, né? Eu acho que foi uma boa ideia. E o Jonas? Logo, logo vai fazer isso também. Aguarde. Vai fazer isso também. Tá? Porque a casa dele ficou um pouco pra cima ainda do Nael lá, no morro, tá? E o Patrício pensou que estava alguém entrando na casa dele, acordou assustado. O que que é isso? Alguém está entrando aqui, vai derrubar tudo, vai me matar. Um tropé, divinha o que que era? As galinhas de Angola, é, as guineias. Estão dando de subir na casa dele quando amanhece o dia, quatro horas da manhã. Meu, São João, imagina. Um tropé, quatro horas da manhã, no cinto do teatro, e começa a cantar, a brigar e etc. Fazer aquele pampero danado e ele não está mais conseguindo nem dormir. Ué, não acorda às cinco, então acorda uma hora mais cedo, ué. Então colocou um espantado, ó. Acho que o povo que passa lá de baixo vê uma pessoa em cima da casa. Ai, 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 ai. E a Edna do interior deu uma geladeira pra dona Judasa. Deu, parece que se reuniu lá, caiu, é uma geladeira de segunda mão, mas deu, né? Parabéns. É o que precisa na casa, não é mesmo? Deu um tapa com luva de pelica na dona Vânia, né? Não sei se a Vânia ajudou, se não ajudou, parece que não. Né? Ai, 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 gente, o William passou ele lá limpando a cacimba dele. Que nojo, sabe? Foram na casa de alguém a tomar água daqui, mas não tomam mesmo. Imagina, aquilo tá cheio de sapo, de perereca lá dentro. E oi, tio. Tem um amigo meu que foi viajar pro Nordeste e tava, ele que é esposa dele tomando água lá, né? Daqueles buringas que eles colocam. Ai, quebra gelada. Um dia eles pegaram e foram até a cacimba. Quando chegou lá, tava lotado de sapinho. Faltaram e colocaram os bofos pra fora. De jeito maneiro. Aquela água pra cozinhar. Pra cozinhar não? Pra tomar banho, pra lavar roupa, pra limpar a casa, arrumar as plantações. Mas, 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 pra co-pê e pepê, eu, de jeito maneiro, né? Que é uma catorça, filho. Não dá, não. Ah, muita gente falaram assim. Ai, tiozinho, no último vídeo que eu fiz, a tia 2 tava assim lá no dia das mães. Gente, eu assisti o vídeo, acho que da Giannicolatino. Eu não vou ficar assistindo a mesmice que ia passar no da Geone, no da Joelma, e não sei mais o que lá. Ela apareceu no da Joelma. E eu não assisti o vídeo da Joelma, então tá explicado aqui, tá bom? Minhas purguinhas, tá? Algumas pessoas vêm assim, falar carinhosamente. Ai, tiozinho, ela estava assim. Mas tem algumas pessoas que chegam dando voador em Gagiraya, né? Tá com o Rébid B pra quê? Eu fiz alguma coisa? Oxi, tá boa. Parabéns aos 70 mil inscritos da Valmira. E que esses 70 mil inscritos, Valmira, te tragam muita felicidade, carinho e uma cozinha próspera. Porque o seu canal é de culinária.